Eu vou falar assim bem rapidamente sobre a Praça Mahatma Gandhi e sobre o passeio público que vão finalizar o nosso passeio no dia 9, né? Mais uma vez tentando não dar tanto spoiler para vocês, o que é muito complicado, porque a história dessas duas regiões é muito interessante, né? É, assim, para a gente pensar, né, por que que essa praça vai ganhar esse nome do grande pacifista indiano Mahatma Gandhi, né? A gente tem que pensar no que existia ali antes, né? Qual que tinha naquela localidade antes de chegar à estátua do Mahatma Gandhi e também de um chapariz, que a gente também vai falar sobre ele no dia do passeio, né? Existia um prédio, uma construção maravilhosa, né? Um prédio chamado Palácio Mongro, como o padre falou, era sede do Senado Federal, né? E durante a reforma Pereira Passos, né? Durante a abertura dessas grandes vias de acesso à cidade para melhorar a condição de deslocamento das pessoas, essa questão também do saneamento, né? Acabar com as doenças, existiu uma preocupação de preservar esses prédios públicos, né? Que existiam ali nessa região da Cinelândia, chegando também na região onde fica essa praça, né? Então, o que a gente tem hoje ali é um grande corredor cultural, né? Um corredor cultural com prédios tombados pelo patrimônio histórico e que não podem ser derrubados. Isso é muito importante, muito importante. Isso não aconteceu com o Palácio Mongro, né? Eu queria agora que vocês fizessem, assim, pensassem se acontecesse, por exemplo, da noite para o dia, chegasse a notícia de que o Teatro Municipal foi colocado abaixo. Vocês imaginem o choque que seria, né? Para a gente que ama tanto cultura, que ama tanto história, chegar a notícia de que, sem consultar ninguém, o governo decidiu, né? Colocar abaixo o prédio do Teatro Municipal, né? Isso, exatamente isso aconteceu com o Palácio Mongro, né? Vou contar um pouquinho a história da construção desse palácio. Ele foi construído em 1904, exatamente no momento da reforma Pereira Passos, né? Tudo ali está acontecendo nesse momento. E ele foi inaugurado no dia 23 de julho de 1906, ok? Foi inaugurado no dia 23 de julho de 1906, né? Ficou durante todo esse tempo ali, né? Quando a capital federal foi para Brasília, o prédio foi desativado, né? O Senado não era mais aqui, o Senado Federal foi para Brasília junto com a capital federal, né? E aí, o que fazer com esse prédio? Virou aquela coisa de, ah, é um elefante branco. Coisas do Brasil, né? Não vamos preservar, vamos derrubar. Começou, então, uma polêmica enorme envolvendo a tentativa, já era o governo militar na época da derrubada do prédio. Isso é importante dizer salientado, tá? O prédio foi derrubado em 1973, né? Então, já era o governo militar. E isso aconteceu, gente, na calada da noite. É claro que não conseguiram derrubar tudo da noite para o dia, mas inicialmente foi feito na calada da noite, né? E quem foi a favor? Aí agora vem a parte interessante, né? Quem foi a favor da demolição do prédio? O jornal O Globo e os militares. Eles diziam que não havia sentido algum aquele prédio estar ali, visto que ele não servia mais para nada. O prédio foi demolido de janeiro até junho de 73. Desculpa, gente, eu falei 73, é 76, tá? 76. Corrigindo aqui. O prédio, então, foi demolido, começou em janeiro e acabou em junho, né? Demorou, porque o prédio era muito grande. Tinha obras belíssimas dentro dele. Tinha uma escadaria de mármore, né? Então, assim, eles precisam ter um cuidado com relação para não destruir tudo, né? E no lugar do palácio, o que eles resolveram colocar? Uma estátua do pacifista Mahatma Gandhi. Então, derruba um prédio. A população foi contra, porque achava que o prédio dava aquela cor, aquela energia, o espaço. Eles já estavam habituados com aquele prédio ali. Podia ter sido feita uma preservação histórica, como a gente vê hoje, com o Centro Cultural da Justiça, que foi sede do Supremo e foi mantido ali, né? Mas eles resolveram, optaram por derrubar, né? Optaram por derrubar o prédio. Muita gente foi contra, engenheiros, arquitetos, historiadores, né? Muita gente tentou, fizeram abaixo assinado, mas não teve jeito, o prédio foi derrubado, né? Junto ali, no espaço onde era o prédio, foi colocado um chafariz que o D. Pedro II havia recebido de presente em 1878. Esse chafariz era um chafariz lá de Viena, que veio para cá como um presente ao D. Pedro II, né? E eles colocaram ali. Esse chafariz, primeiro, ele ficava no Largo do Pásco, hoje, Praça XV. Depois, ele foi para a Praça da Bandeira e depois ele definitivamente foi para o local onde era o Palácio Mômulo, né? Então, eles tentaram preencher, para não deixar um espaço vazio, né? Para deixar um espaço ainda de visitação, né? Para as pessoas circularem, um espaço bonito, que é bonito, mas derrubando o prédio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí